Olha, no centro de Feira Santana, mostra aqui a Casa Saúde de Santana E ali, olha, o monumento do caminhoneiro, deixa eu mostrar, vai aparecer, deixa a reflexão A luz ajustou Feira Santana, e com a condição, não sei o que é parado Passou uma pessoa aqui carregando o nome da minha mãe Não foi? Foi Como é teu nome? Lídia Lídia de que? Pra não confundir Lídia Batista, Lídia de Anacleta Batista de que? Da Cruz Se o nome da minha vó Marinha também tem Batista Tem Batista, é Então, Lídia Batista da Cruz Rapaz, já tem manhinha Lídia, lá da Amarela, de Coaçu Me parece que tinha um bocado de Lídia, né? Porque só lá em casa tem duas, ó Lídia minha mãe e Lídia minha irmã bonitona, Lídia filha Gente, se for que eu já pensei É mesmo? É A Lídia, e a outra Lídia que você conhecia lá, quem era? Lídia de Mateus Fala aqui na câmera Lídia de Mateus, minha tia Lídia que você também Tinha Lídia de Mateus Também tinha Lídia Lá Uma outra Lídia Salve engano Lídia de Bertoso É É Então, deixa eu... Conta nos dedos aí Lídia tu Lídia manhinha Lídia minha irmã Lídia filha Lídia de Bertoso E Lídia de Mateus Lídia de Mateus Filha, um beijo minha irmã Um abraço a todo mundo Um abraço a todo mundo Um abraço a todo mundo Um abraço a todos Um abraço a todos